A Avenida José Olavo Sampaio é hoje a mais importante via de Presidente Dutra. Com mais de 40 anos de existência, o trecho urbano da BR-135 vem passando por uma série de transformações. Inicialmente, foram trocadas toda a iluminação por LEDs, com menor custo de manutenção e maior durabilidade. Em seguida, foi realizada a elevação do canteiro central. A medida visa diminuir o número de acidentes e evitar cenas como essa. A terceira etapa da revitalização da Avenida José Olavo Sampaio consiste na colocação dessas passagens elevadas de pedestres. Serão instaladas pelo menos três. O objetivo aqui é dar maior fluidez e controle ao trânsito e facilitar a vida de quem vem da região do centro para os bairros. São pelo menos três passagens elevadas para pedestres e mais duas com faixas horizontais. A quarta fase consiste em sinalizar toda a via, com placas verticais, com indicação das passagens de pedestres e também do controle do limite de velocidade, que agora fica em 40 km por hora. Como parte também dessa revitalização, a Prefeitura instalou esse letreiro, que fica na rotatória da Praça das Bombas. E é assim que está ficando a mais importante via urbana e comercial do município de Presidente Dutra.